Capítulo 25 E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Azaf e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com arpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Azaf, Zacure, e José, e Netanias, e Azarela, filhos de Azaf, a cargo de Azaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, e Zeri, e Jezaías, e Azabias, e Matitias, seis, a cargo de seu pai Gedutum, para atingir arpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Boquias, e Matanias, e Uziel, e Cebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalti, e Roman Tiazer, e Josbecasa, e Maloti, e Otir, e Maaz e Ot. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã catorze filhos e três filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios, e alaúdes e arpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Azaf, e Gedutum, e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, duzentos e oitenta e oito. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Azaf, a Saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo, doze. A terceira, a Zacur e seus filhos e seus irmãos, doze. A quarta, a Isri e seus filhos e seus irmãos, doze. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, doze. A sexta, a Buquias e seus filhos e seus irmãos, doze. A sétima, a Gezarela e seus filhos e seus irmãos, doze. A oitava, a Gizaías e seus filhos e seus irmãos, doze. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima, a Simei e seus filhos e seus irmãos, doze. A undécima, a Azarel e seus filhos e seus irmãos, doze. A duadécima, a Azabias e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima terceira, a Subael e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima quarta, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima quinta, a Gerimote e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima sexta, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima sétima, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima oitava, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, doze. A décima nona, a Maloti e seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima, a Eliate e seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima primeira, a Otir e seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima segunda, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima terceira, a Masiote e seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima quarta, a Romantia Zer e seus filhos e seus irmãos, doze.